A entrega dessa clara significa várias coisas importantes, não só pelo desenvolvimento do esporte de alto rendimento, mas também pelo que ele representa para a população como um todo. Então o jovem, quando vê um outro jovem do seu estado conseguir uma classificação para as Olimpíadas, isso desenvolve um sentimento bom, isso contamina. Nós não tínhamos a menor cultura, como não tem cultura de rendimento no nosso país. E aqui é um caso de sucesso, você viu ali pela quantidade de medalhas que o esporte já deu ao estado do Piauí, nós estamos entregando às pessoas que realmente precisam disso aqui, que é o esporte brasileiro. As condições foram bem melhores, porque aqui eles treinam num ambiente propício, as competições tanto dentro do Brasil como fora, e o rendimento também aumenta bastante. O esporte salva a vida. Quem tiver a oportunidade de incentivar seu filho e inserir no esporte, você estará investindo muito bem. É uma estrutura muito boa, um local excelente para a gente trabalhar, que não era como antes, que ventava, aqui já é totalmente diferente, a gente tem um conforto maior, tem tudo o que a gente precisa, banheiro, lugar para dormir, tem tudo. A gente vem mais motivado para trabalhar, e incentiva a gente a trazer melhores resultados. Eu acho que o reconhecimento do governo para os nossos esforços, nossas medalhas nas competições, tem sido muito positivo no sentido de potencializar nosso estudo, aumentar o nosso interesse em competir, em representar nossa cidade, nosso estado, e também de auxiliar na compra de material, para a gente continuar estudando e se interessando pela ciência. O governo federal está atendo principalmente a integração, o fomento à pesquisa, o quão importante é a integração das políticas públicas, principalmente quando ela se torna voltada para o conhecimento.